Joga pra frente aí a defesa dos spreads com o Ovidson. Ponto Zaberg. Boa jogada do Ovidson! Vai bater pro golaço! Ponto Zaberg pro gol do Nashville Predators! Ovidson não conseguiu mandar pra longe. Jogo pra trás aí de novo com o Shearie. Esse aí é o Chris Kunitz. Aí o Kunitz de novo com o Connor Shearie. A chance é boa. Tentou bater pro gol! Pro gol do Pittsburgh Penguins! Vamos lá pro terceiro período. Você conosco com o hashtag Stanley Cup na ESPN. Olha o tiro pro gol! Pro gol do Pittsburgh Penguins! 10 segundos de período, Jay Gantzel! Olha, ele fez o game winning goal no jogo número 1. Será que ele vai ter feito aqui o game winning goal no jogo número 2? Será que ele vai ter feito aqui o game winning goal no jogo número 2? Será? GOOOOOOOL! O GOOOOOOOL! O GOOOOOOOL! Do Pittsburgh Penguins! Inacreditável o tanto de gol contra que faz o Nash e o Predators também. mais um e curiosamente jogo 1 teve um do erickson e curiosamente agora o fiddler foi o terceiro gol da partida número 1 e gol contra ficou ruim a história então processa predators 3 a 1 pittsburgh e mal que vem de novo mal que que é seu mal que mal que pro gol pro gol pro gol para o gol do pittsburgh penguins e vigny mal que e rapaz o saros vai entrar tá certo né porque a vaca foi com o breve